Você gosta de mim? Quando foi que... eu comecei a gostar de você? Nós temos um novo aluno hoje! Oi. E aí, conhece ele? O Crestado, ele diz que somos da mesma série. Tá tudo bem? Que tal ter uma banda? Criar uma banda? O cara do Zeclado vem hoje? Me disseram que ele vem meio dia. Você não sabe quem é? Você quer ouvir? Essa música é sua? Mais tarde. Quando é mais tarde? O que você vai fazer se a Yoha se apaixonar por outra pessoa? E quem você levaria? Só vale escolher uma pessoa. E amanhã? Que tal amanhã? Perce sinsiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceiceice